O homem já criou coisas majestosas que contribuíram para sua evolução e algumas delas são bem inacreditáveis. Conheça hoje as 7 criações mais incríveis do mundo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube! Eu me chamo Rodan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. Então não esqueça, mano, de sentar logo o dedo aí nesse like também e se inscrever no canal pra não perder as novidades. Então, bora pro vídeo! Em sétimo lugar, MSC Oscar e Blue Merlin. Esse colosso, o MSC Oscar, é um dos maiores navios do mundo. Com 395 metros de comprimento, o bicho é tão grande que... Bem, essa é uma pessoa. E esse é o naviozão porreta. Outra grande obra da navegação é o Blue Merlin, que pode carregar enormes quantidades de peso. Ele carrega outros navios, mano, pra você ter uma ideia. Além de fábricas e até mesmo aquelas plataformas de petróleo podem ser levadas no seu lombo. O Merlin abarrotado leva 75 mil toneladas de boas. Mesmo que pra isso ele tenha que afundar um pouquinho. Em sexto lugar, a TV Cátio. Esse veículo pode ir em qualquer lugar. E tem uma tecnologia invocada que faz ele passar por cima de qualquer coisa com impacto mínimo. Sim, esse cara não sentiu nenhuma dor e ainda deu um sorrisinho fogate. E olha que o veículo pesa 30 toneladas quando carregado. Toda mágica ocorre por conta dos pneus. Que na verdade são balões super resistentes que diminuem a pressão. Fazendo um veículo que não consegue atropelar ninguém passar por todo tipo de terreno. Em quinto lugar, Bajer 293V. Essa é a maior máquina terrestre do planeta. Tem 13 toneladas, o comprimento de dois campos de futebol. E a altura de um prédio com 32 andares. Se você quiser uma dessa pra dar uma cavadinha no seu quintal, terá que pagar 100 milhões de dólares. E ele não aceita um cartão. Com esse tamanho todo, essa escavadeira é mais lenta que uma tartaruga com câimbra. Pois faz 10 metros por minuto. Com certeza uma obra monstruosa que de tão louca fez até parte daquele filme Botoqueiro Fantasma 2, que eu nem sabia que existia. Ah, esqueci um detalhe. O Bajer pode dar um transforme? É... brincadeira. Só zoeira da internet mesmo. Em quarto lugar, Ilhas Palme. Essas são ilhas artificiais construídas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O local tem formato de palmeira e é uma maravilha da engenharia. A primeira ilha já está em funcionamento, né? E conta com centenas de residências de comércio, entretenimento e tudo mais que o dinheiro pode comprar. As ilhas não naturais, que são as maiores do mundo, são formadas por areia e rocha. Um bilhão de metros cúbicos destes. Essa treta engenharística vai acrescentar 520 quilômetros de praias à cidade de Dubai. Talvez você deve estar pensando... Ah, 520 quilômetros não é nada. Não é nada para um gigante como o Brasil. Agora é para uma cidade do tamanho de um ovo como Dubai. Isso é muita coisa. Em terceiro lugar, Mina Canyon de Big Ram. Esse é o maior buraco do mundo. Ele está em produção desde 1906 e resultou na criação de uma cratera de 4 quilômetros de largura e 1.200 metros de profundidade. Para você ter uma ideia do tamanho do lugar, vejo um caminhão de mineração em comparação com um carro comum. Agora é isso aí que acerta a ponta é o mesmo caminhão. Uau! O buraco é tão gigante que pode ser visto facilmente da Estação Espacial Internacional. E essa mina ainda continua sendo cavada em busca de cobre. Isso é louco, mano. Daqui a pouco os caras estão chegando na China. Em segundo lugar, Snowcat. No passado, o grande desafio da humanidade era atravessar a Antártida. O Snowcat é uma maravilha da engenharia, pois suas quatro esteiras podem ficar em qualquer ângulo e fazer a máquina pular crateras e escalar obstáculos. Agora o motorista disso tinha que ter coragem, porque vai que desse algum erro. Já o ERA caia no precipício. Em primeiro lugar, a Estação Espacial. A Estação Espacial Internacional é a maior e mais moderna estrutura já montada pelo Omino Espaço. Com 109 metros de largura, 73 de comprimento e pesando 450 mil quilos, serve como plataforma para missões e como laboratório para experimentos espaciais. Mas o que chama a atenção mesmo é que essa é a coisa mais cara já feita pelo homem. O preço foi de 150 bilhões de dólares. Algo em torno de 417 bilhões de reais para ser construída. Uma coisa bacana, são os moradores que vivem por lá. Eles fazem muitos vídeos zoando e deve ser legal viver no espaço. E aí, ô maníacos, qual dessas coisas mais te impressionou? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever no canal para a gente conseguir bater um milhão, beleza? E aqui do lado tem os últimos vídeos lançados pelo Monarch X que estão sensacionais, mano. Então é isso. Até o próximo vídeo.